E aí Nerd Gamers, Trunks? Eu tenho uma super dica pra vocês, o game One Piece Burning Blood. O jogo tá muito irado, além de você poder jogar com seus personagens favoritos, você também pode travar batalhas épicas usando todas as habilidades das Akuma no Mi e as técnicas de Haki. Dá só uma olhada! E aí, tá esperando o que pra zarpar aí da cadeira e aproveitar essa oportunidade? Clique no link da descrição e saiba mais! E aí Nerd, Trunks? Olha, você que é fã de anime mesmo, né, já deve ter assistido, ou no mínimo conhecer o anime One Piece, né, o famoso anime sem fim, né? Eu, particularmente, tenho até medo de morrer sem conseguir ver o final, né, porque, pelo visto, o anime ainda vai longe. Uma das coisas que mais chama a atenção da galera, né, os otakus, né, é a diversidade de poderes dos personagens que o Oda conseguiu criar. Mas será que ele cria tudo do zero, cara? Ou ele tem inspirações? E é isso que a gente vai ver hoje, no vídeo de hoje. Se liga aí! Oda, o criador de One Piece, já deixou claro em várias entrevistas que ele era apaixonado por quê? Por Dragon Ball, né, quem não é? Na infância dele, né, ele disse até que amava, né, ler o mangá e se divertia muito com as histórias, né? E você, em nerd, consegue pensar em quem Luffy, né, o personagem principal do anime, foi inspirado? Já imaginou? Quem você acha que o Luffy foi inspirado? Acertou em cheio e você que respondeu, Goku. Ele se baseou bastante na personalidade do Saiyajin pra criar a personalidade do Luffy, né? E se você parar pra reparar, faz todo sentido, né, cara? O jeito bobão, né, e determinado que o Luffy tem. Pouzinho é o Goku. E não vai achando que o Luffy, cara, é o único do bando inspirado em personagens da ficção, não, cara, porque não é. A gente tem também, por exemplo, o Zoro, que foi inspirado diretamente no também espadachim Zorro. Quem é que conhece o Zorro aí? É da minha época aí, provavelmente muita gente aí vai saber quem é. Mas por incrível que pareça, tem gente que não sabe quem é o Zorro, né? Então, pra quem não lembra do Zorro, é aquele cara que é o Antônio Bandeira, que a gente interpretou no filme, né? O cara das antigas aí, que fazia aquele espadachim com aquela máscara lá, que fazia aquele Z em todo lugar que ele cortava. Que era, além do nome, né, dos dois usarem espadas, é quando o Zoro coloca bandana, né, quando o Zoro coloca bandana, A sombra que vai nos olhos dele lembra muito a máscara do Zorro. Já deve ter reparado, então os dois são, né, gêmeos praticamente. A gente também tem o Sup, né, que foi inspirado em quem? Quem? O famoso boneco mentiroso Pinóquio. Ah, se o Pinóquio disser, meu nariz vai crescer, o que que acontece? Que, ah, sei lá, não aguento mais essa pergunta, enfim. Pra quem conhece a história do personagem, sabe que ele é conhecido na vila como um grande mentiroso, né? Quase um político BR, né? Além de ter um nariz que lembra muito o do boneco Pinóquio. E o último personagem do Chapéu de Palha baseado em um personagem fictício é o Chopper, né? Parece um bichinho de pelúcia, né? Eu ainda tenho um, né, enfim. Chopper, né, que é uma pequena rena, ele foi baseado na mais famosa rena do Papai Noel, Rudolf, né? Assim como o Rudolf, o Chopper ganhou destaque por ter o nariz diferente de todo mundo, né, do bando, né? Além de também já ter puxado um trenó no anime, né? Semelhançazinha, né? E pra fechar a lista do bando do Luffy, a gente tem mais dois personagens inspirados em famosos. O Frank, que foi baseado em um dos personagens de Jim Carrey, né, o Ace Ventura. Cara, eu já saquei, já tinha sacado isso desde o início, né, o cabelo e dente. Se bem que o cabelo do Frank é meio mutante, né, enfim. E o Brook, que foi baseado em uma das lendas da guitarra, né, Slash, do Guns N' Roses. Além de também ter sido inspirado no Jack Skellington do Estranho Mundo de Jack, né, o filme aí do Tim Burton. E agora bora continuar a lista, cara, com alguns outros personagens do anime que tiveram inspirações reais, históricas e até sobrenaturais. Marshall D. Teach, né, o famoso e odiado Junko, né, que acabou usurpando o poder do grande Barba Branca. É ser meio óbvio, cara, ele foi inspirado no grande pirata Edward Teach, também conhecido como Barba Negra, né, que aliás é o nome do cara no anime. E a gente ainda tem Macho, o nome dele, né, que foi inspirado no nome verdadeiro do rapper Amy, né, que é um dos maiores ídolos musicais do Oda, né. Continuando a lista, a gente tem Doc Key e Stronger, o médico dos piratas Barba Negra. Ele nada mais é do que a personificação da Morte, né, um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né. Assim como a Morte, ele também vive naquele cavalo, né, com uma espécie de uma foice gigante. Shiryu, cara, não se engana pelo nome não, cara, ele não tem nenhuma relação com os cavaleiros do Zodíaco, né. Como você pode ver pelas roupas, né, ele foi inspirado no grande vilão da franquia Street Fighter, o Amy Bison. Quem deu? Assim como o Shiryu, a gente não precisa nem explicar muito de onde veio a inspiração pra criar esse personagem, porque ele foi inspirado no imponente Macho Man e Pit Boy. He-Man. Impossível falar He-Man e não canter essa música. Draculi Mihawk, cara. Como o próprio nome já indica, né, Draculi foi inspirado no Vlad Tepes, né, ou Vlad o Impalador, que foi a inspiração direta pro famoso Conde Drácula. E assim como o Vlad Mihawk também mora em um castelo sozinho, né. Deixando os piratas um pouquinho de lado, cara, que tal a gente falar um pouquinho aí da Marinha, né, que também tem inspirações bem famosas. Os três almirantes foram inspirados em três grandes atores japoneses, saca essa. Akainu foi inspirado em Bunta Subawara, a cara do Bruce Lee. Aokiji foi inspirado em Yosuka Matsuda, já esse aqui é a cara do Bruce Lee. E Kizaru, que foi inspirado em Kunui Tanaka, muito parecido com o Bruce Lee, por sinal. E pra finalizar a lista, eu vou falar alguns nomes rápidos aqui e suas inspirações, senão fica algo, né, cara, muito pentelhudo. Não, pentelhudo não, muito chato. Eustace Kid, ele foi inspirado no personagem Beelzebú do mangá Sandland, criado por Akira Toriyama. Basil Hawkins foi inspirado em um dos membros da banda Sleep, que não é, Joey Jordison. X-Draight foi inspirado no grande corsário inglês, Sir Francis Drake. Julie Booney foi inspirado em uma das poucas mulheres piratas da história, Anne Booney. Enel, cara, retrocutado, né, que foi inspirado no grande ídolo do world, o rapper americano Eminem, a segunda influência aí do Eminem na parada. Peepley Lulu, inspirado no grande cantor Fred Merckx, né. Jungle, inspirado no eterno rei do pop, Michael Jackson. E a gente não pode esquecer também da ilha Crocos, né, que tem como inspiração principal o quê? A casa do mestre Kami. E Giant Jack foi inspirado na lenda do João e Pet Feijão. E antes de finalizar o vídeo, uma curiosidade maneira aí pra galera. Durante uma entrevista ao criador do anime, ele foi perguntado, né, de que lugar do mundo os personagens do bando Chapéu de Palha, cada um pertencia, né. Geral ficou surpreso quando ele disse a nacionalidade do Luffy. Adivinha de que lugar o Luffy é? Cara, o Chapéu de Palha é BR-ruê-ruê, cara. Até que faz sentido se você parar pra pensar, já que a gente tem fama de ser o povo mais alegre do mundo, né. E o Luffy tá sempre, ó, sorrisão na cara, sempre feliz com tudo. E ainda foi dito que o Zoro pertenceu ao Japão, a Nami era da Suécia, né. Sandy da França, o Sup da África, Chopper do Canadá, Robin da Rússia, Frank dos Estados Unidos e o Brook da Áustria. E você, nerd, sabia de tudo que eu falei aqui? Provavelmente sempre tem aqueles caras que já sabia de tudo, né. Você pode até inventar coisas que o cara fala que já sabia. Mente que o cara fala que já sabia. Mas enfim, se faltou alguma inspiração, comenta aí. Muito obrigado por assistir o vídeo da gente. Encontro você lá no meu vlog pessoal, o link tá aí na descrição. Galera, valeu, deixa o like aí. Fui!